Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemoniando e bora falar sobre as leituras do mês de outubro de 2017. O mês foi super, super, super produtivo, apesar do grande volume de trabalho que teve também. Nossa, outubro foi um mês muito punk. Eu achei que agosto tinha sido terrível, mas outubro ganhou. Mas mesmo assim as leituras renderam pra caramba, eu fiquei muito feliz. Ah, antes de eu começar a falar especificamente dos livros que eu li, algumas pessoas têm me falado nos comentários que o YouTube desinscreveu elas do meu canal ou de outros canais. Então eu queria só deixar um aviso pra você verificar se você tá inscrito, e claro, se quiser se inscrever, né, se quiser se manter inscrito. Veja se tá tudo correto aí. Não sei se ainda existe o tal do sininho pra avisar das notificações dos vídeos novos, porque nem notificação de vídeo novo o YouTube tá mandando também, tá meio doidinho. Mas é só um aviso pra vocês ficarem de olho, não só aqui no meu canal, mas nos outros que vocês também são inscritos. E agora sim podemos ir pros livros. Eu comecei o mês terminando o livro Terra do Pecado, do José Saramago. Foi o primeiro livro publicado por ele, em 1947. Eu vou fazer um vídeo específico pra ele, porque faz parte do meu projeto Todo Saramago, em que eu tô lendo em ordem cronológica de publicação toda a obra do Saramago, que é meu escritor favorito. Na verdade eu tô lendo em ordem cronológica não, porque eu comecei a ler pelo segundo livro, que já tem vídeo aqui no canal, se quiser ver. Mas é porque esse primeiro não está disponível no Brasil, então não consegui achar em lugar nenhum. E esse ano eu consegui, então eu inverti os dois primeiros. Mas eu achei o livro bem mediano, assim, não teve nada de surpreendente, nem a linguagem do Saramago tá ali presente. Vou falar com vocês melhor quando eu fizer o vídeo específico sobre ele. E esse mês aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido, que é eu ler autores da minha cidade. Várias coisas contribuíram pra isso. Primeiro foi a Flynn, a Festa Litero Musical, que acontece aqui em São José dos Campos, em que eu pude conhecer alguns desses autores, comprar os livros deles. Outra coisa foi o Piquenique Literário, daqui a pouco eu falo um pouquinho melhor sobre ele. E a terceira coisa foi o grande desafio do Culto Booktuber, que em outubro queria que a gente lesse um livro de um autor do seu estado. E aí eu aproveitei e já li da minha cidade de uma vez. Li dois autores da minha cidade, aliás. O primeiro, que foi, assim, uma gratíssima surpresa, foi o Fabrício Cunha, com o livro Juro que Tentei, Histórias de um Ferrado Emocional, pela editora Ofício das Palavras. É um livro de crônicas, então é um livro que lida com os aspectos banais da vida, mas ele é centrado na questão dos relacionamentos. Ele fala sobre os fracassos e sucessos também, amorosos e sexuais do autor ou do narrador, vamos colocar do narrador, né? As crônicas são curtinhas, tem por volta de umas duas páginas cada uma, em média. Os textos têm toques de humor e muita, muita sensibilidade. Foi isso que mais me impressionou. Eu vi o Fabrício Cunha falando numa mesa lá na Flynn, e eu achei ele bastante irônico, assim, uma pessoa mais ácida. Então eu achei que seria um livro mais puxado pra um humor irônico, sabe? Sarcástico. Não é, é um livro ultra sensível, se encaixou exatamente com o meu momento, assim, eu tava precisando de uma leitura dessas. Eu até mandei uma mensagem pro Fabrício falando que fazia tempo que eu não me encantava tanto por um livro ou por uma leitura, né? Assim, eu queria continuar lendo. Aliás, eu continuei lendo madrugada dentro, que é uma coisa que eu não faço porque dormir, né? Dormir é o meu hobby. Mas eu achei que é um livro, de alguma maneira, traz uma certa poesia pro cotidiano, e não é uma poesia forçada, sabe? É uma coisa muito natural. Eu adorei esse livro. Ele até me emocionou, que é uma coisa que eu não esperava. Agora eu quero ler as outras coisas do Fabrício. Aqui, ó, ele deixou um autógrafo pra mim. Inclusive, tem uma crônica chamada Natasha. Ele brinca com essa referência aqui no autógrafo. Mais um autor que não é da minha cidade, mas é. Esse autor eu também conheci na Flynn. Foi o Tenório Cavalcante, com esse livro O De Dentro. Eu vi que muita gente gostou do título, e eu também amei. O título tem tudo a ver com o livro. E o Tenório é pernambucano. Mas ele mora aqui na minha cidade já faz alguns anos, então eu quero me apropriar da naturalidade dele. Gente, livro muito bom também. Nossa, esse mês eu dei tanta sorte. Esse livro, que me chamou a atenção, foi o grande dinamismo. Eu acho o estilo do Tenório algo muito forte. E eu digo isso porque eu li um conto dele. Amei. Achei que tem uma pegada parecida, inclusive, com o livro Céus e Terra, do Franklin Carvalho. Tem um pouco da linguagem regional, muita oralidade, mas é um texto super dinâmico. Assim, eu li em voz alta esse livro, porque dava vontade de ouvir e não só de ler. Esse livro inteiro, que não é muito grande, na verdade, ele tem 59 páginas e o espaçamento é bem tranquilo. É desses pra ler em uma tacada só. E trata-se de um grande diálogo que acontece entre alguns personagens. Mas é uma delícia de ler. É um livro forte, eu gostei do final. Vocês sabem que eu gosto do final, sou chata com o final. Eu achei que o final se encaixou muito bem, não foi clichê. Enfim, eu gostei muito. Esses dois livros, eu acredito que não estejam disponíveis nas grandes livrarias. Eles não são, assim, muito distribuídos. Então, eu vou deixar embaixo, na descrição do vídeo, os links pra quem quiser adquirir. Os dois valem muito a pena. Como eu falei, é do Fabrício Cunha, pela Ofício das Palavras. E o O de Dentro é pela Lura Editorial. E aí, só pra me gabar mais um pouquinho, aqui também tem o autógrafo do Tenório. Que, inclusive, me chamou pra fazer uma leitura crítica do próximo livro que ele quer lançar. Chamado A Última Parede do Labirinto. Muito interessante também. Eu terminei de ler ontem, que foi dia 30 de outubro. Tô gravando dia 31. Queria agradecer ele pela confiança, né? Por ter me pedido pra ler e pra dar minha opinião sobre a leitura. Não sei se eu fiz direito, mas eu passei as minhas impressões pra ele. Gostei muito. Trata-se de um narrador esquizofrênico. Então, o Tenório usa a linguagem de maneira a nos passar a fragmentação do pensamento e a velocidade do pensamento do narrador. E eu achei muito impressionante em termos de estilo, assim, o livro. Depois, quando for lançado, eu falo melhor sobre ele pra vocês. Mas eu tô muito empolgada com esses meus autores aqui, que eu descobri. Continuando, tem muita leitura. Vai, Natasha, para de dispersar. Também li esse mês, porque eu ia dar aula sobre Nietzsche, esse livro aqui. Nietzsche, da coleção Filosofia Passo a Passo. E o autor desse é Nelson Boeira. A editora é Azahar. É um livro pequenininho. Existem vários desses, sobre diversos autores, sobre diversos temas também. Alguns eu gosto e alguns não. E esse do Nietzsche eu gostei bastante. O autor faz uma pequena introdução sobre Nietzsche, mesclando a vida e a obra do filósofo. Então, foi super útil pra eu dar aula. Quem tiver afim de ter uma pequena introduçãozinha sobre o pensamento do Nietzsche, recomendo bastante. É livro baratinho, porque é de bolso. Eu acho que vale a pena. As páginas são branquinhas, tá? Eu sei que tem gente que não gosta. Mas ele é rapidinho de ler. Eu finalmente, finalmente, terminei de ler O Conde de Monte Cristo. Aleluia, irmãos! Gente, é um livro bem legal. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre ele. Pensei em não fazer, porque eu acho que já existem muitos vídeos sobre ele aqui no Booktube. Mas me pediram bastante no Instagram. E eu entendo, porque eu acho que quem é inscrito aqui no canal quer saber a minha opinião sobre o livro, né? Não é o resumo do livro que eu vou fazer. Eu vou falar a minha experiência. Então, eu vou, sim, gravar um vídeo especificamente sobre ele. Gostei. Achei um grande novelão. Assim, não acho que tem grandes reflexões pra se fazer. A gente pode dar uma forçadinha e refletir sobre algumas coisas. Mas não é um livro de reflexão. É um livro de entretenimento. De aventura. Super de lazer, assim. Eu gostei bastante. Mas ele é muito grande. Eu não sei. Eu tô com um probleminha com livros grandes, sabe? Na maioria dos casos, eles têm me irritado. Eu acho que não é muito o momento de eu pegar calhamaços. Mas esse aqui, junto com o Do Saramago, Terra do Pecado, fazem parte do meu projeto 10 livros pra 2017. A minha meta do ano. Então, esse mês foram dois que eu consegui ler. Aliás, três. Tem mais um aqui que eu ainda não mostrei. E agora faltam só três pra eu terminar. Eu acho que até o fim do ano eu consigo. Até porque os grandes já foram. Mais um autor daqui de São José dos Campos. Esse eu li graças ao Piquenique Literário. Até porque eu não sabia que ele era daqui de São José. Mas como outubro é o mês do Dia das Bruxas, mês do terror, a gente resolveu ler um livro com essa temática. Na verdade, foi um livro policial, um livro de crime, né? E o escolhido foi O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila, pela editora Veros. E o pessoal do Piquenique Literário, a Thaís Inocêncio e o Bruno Freitas, que são os organizadores do blog Além da Capa. Vou deixar todos os links aí embaixo na descrição pra vocês verem. Eles sempre fazem um encontro pensando em tudo, em todos os detalhes. Eles são muito carinhosos e muito atenciosos. E dessa vez, eles conseguiram um patrocínio do Instituto Sabin. Então, obrigada, Instituto Sabin. Pra trazer o Gustavo Ávila pra São José. Porque ele não mora na cidade, ele mora em Florianópolis. E então o autor veio conversar com a gente sobre o livro. E foi super bacana. Todos os encontros do Piquenique Literário, vocês sabem que eu sou fã, né? Eu saio de lá muito feliz. E esse livro é um livro bem legal. Assim, ainda mais considerando que é o primeiro que o autor publica. Eu achei que ele desenvolveu bem a história. A escrita é muito boa no sentido de prender o leitor. Que é o que um livro policial precisa. Eu achei que ele encaixou bem a maioria das coisas. A grande maioria das coisas. Tem um ou outro ponto que eu acho que poderia ser um pouquinho melhor esclarecido, talvez. Mas foi uma leitura que também me surpreendeu. Eu gostei. Eu não estou numa vibe muito de livro policial. Sempre gostei. Mas ultimamente tem sido difícil os livros policiais me agradarem. E esse aqui foi uma boa surpresa. E eu não posso deixar de falar que o Gustavo, o autor, foi muito, muito simpático. Tirou foto com todo mundo. Conversou com todo mundo. Um sorriso daqui e aqui. Um cara super generoso, super aberto, assim. A críticas, inclusive. Ele falou, podem dizer o que vocês acharam. Se quiser reclamar do final, fica à vontade. Como eu disse, eu achei um bom final. Mas eu acho que poderia ter deixado um pouquinho mais claros alguns pontos. E eu gostei muito. Então eu queria agradecer a todo mundo do Piquenique. O nosso grupo foi muito legal. E o Gustavo por ter ido também. Está acabando. Calma. Então, e o terceiro livro da minha meta de 10 livros para 2017, que eu li esse mês, foi Manuelzão e Miguelim, do João Guimarães Rosa, pela editora Nova Fronteira. São duas novelas. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Não sei. Estou pensando ainda. São duas novelas. A primeira é chamada Campo Geral, que é a novela do Miguelim. E a segunda é chamada Uma História de Amor, que é a novela do Manuelzão. Eu gostei. Eu acho que é uma ótima obra introdutória para o João Guimarães Rosa. Mas, definitivamente, não é a minha favorita. Eu acho que eu vou fazer um vídeo específico sobre ela, para contar um pouquinho melhor para vocês. Mas, obviamente, eu gostei. Também é um dos meus autores favoritos. E essa edição está muito boa de ler, assim. Muito confortável. E o último livro que eu tenho para mostrar para vocês aqui, que eu terminei de ler no mês de outubro, foi Uma História Simples, da Leila Guerrero, pela editora Bertrand Brasil. Esse livro eu pedi de parceria com o grupo editorial Record. É um livro pequeno. Ele tem menos de 100 páginas. Olha, ele tem 98 páginas. A Leila Guerrero é uma jornalista argentina. E esse livro é sobre um festival de dança folclórica que acontece na Argentina. Não sei se você já viram aquelas danças gaúchas, em que os gaúchos ficam sapateando num tablado de madeira, com as botas e tal. Que é mais ou menos essa silhueta que tem aqui na capa. É uma dança daquelas, chamada Malambo. E, gente, livrão. Assim, eu adorei esse livro. Não esperava gostar tanto assim. Vocês sabem que eu gosto de arriscar na parceria, né? Assim, eu peço livros que eu não tenho certeza se eu vou gostar. Livros que provavelmente eu não compraria. E, nossa, foi na mosca. O grupo editorial Highcord arrasou com esse título. E eu vou fazer vídeo específico sobre ele. Eu quero falar com vocês sobre essa história. Tá bom, gente? Foi isso que eu li em outubro. Bastante coisa. Mas vocês viram que tem vários livros que são fininhos, né? Então, é isso. Muito obrigada. Deixa um joguinho pra mim se você gostou. Deixa um comentário. Você já leu algum desses livros? Eu acho que eu trouxe vários livros que são pouco conhecidos por aqui. Como sempre, eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo os links pra compra. Quem quiser adquirir algum desses títulos que eu mencionei. Os links pra compra na Amazon ajudam o Redemunhando. Eu ganho uma pequena comissão quando alguém compra pelo meu link. E quem compra não paga nada mais por isso. A única diferença é que uma porcentagem do dinheiro, ao invés de ir pra Amazon, vem pra mim. Então, quem puder comprar pelos links ajuda bastante. E quinta-feira eu trago o Book Haul de outubro pra vocês. Tá bom? Um beijo e até lá. Tchau.